Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha que perigo, ele quase conseguiu chegar. Ele se esticou inteiro e ainda conseguiu resvalar na bola, mas totalmente sem direção. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Que chance de gol, a zaga apareceu, deitou de goleio, aparece bem o goleiro para ficar com ela. Tenta proteger a bola com o corpo. Ah não, não era hora de errar o passe, a jogada era boa. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Ele se esticou todo para cortar o passe. Ninguém chega e ele vai avançando. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. A defesa saiu na hora certa, funcionou a linha burra, o impedimento está marcado. O juiz marcou a falta e um cartão não seria exagero não. Diego Souza. Cruzamento feito, dividida limpa na lateral, ficou com a bola. A arrancada é boa e é perigosa. Defesa tranquila, o goleiro estava bem posicionado. Isso, vem o árbitro agora. Viu que não teve vantagem, parou o jogo. Olha como ele chegou forte, que isso. Cartão amarelo para ele. Ele exagerou na força, precisa tomar cuidado para não ser expulso daqui a pouco. Lance perigoso. Saiu a confusão, pegou o goleiro, está em jogo. Está em jogo. Olha como ele falou. O juiz apita e os jogadores vão para os vestiários com o placar zerado. Esse empate no primeiro tempo foi justo, Caio? A gente nunca sabe exatamente o que o cara pensou, mas eu acredito que ele tirou o jogador por causa do cartão amarelo. Tudo pronto, começa a segunda etapa. Jogou dentro da área, até onde ele vai com a bola? Vai levando a bola, o lance é perigoso. Vai para o gol, gol! Já estava na hora, saiu o primeiro gol do jogo. Olha que boa chance, tentativa do gol, rebateu o goleiro. O Bandeirinha está dando escanteio. Deitou o cabeceio, acertou o goleiro. O goleiro nem precisou trabalhar. E pelo barulho já deu para perceber que ele não pegou na bola como queria. O técnico tenta mudar o time para correr atrás da reação. Está marcada a pauta e todo mundo pedindo cartão. Chegada firme da marcação. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Que perigo! Arriscou. Jogo parado, impedimento marcado. O Alassim, tabela bem feita. A jogada poderia ser boa na lateral. Veio o desarme. O que vale é que ele tirou o perigo dali. Um treinador decidiu mexer no time e o outro respondeu na mesma hora. O elo tático é interessante por aqui. Saiu a bola, é tiro de meta. Ruiz. Que chance de gol! Defesa sensacional do goleiro do vício. Foi uma falta dura. O juiz tem que mostrar autoridade agora. O pessoal da estatística mandou o número atualizado de faltas. Tomou a bola no ataque. Promessa de muita emoção nos minutos finais. Jogo indefinido. Diego Souza. Belo passe para a placa de publicidade que estava ali. Outra Testar sobre o preço. Chapo. Distar sobre o preço. A propósito de 차ções dos pésses. A propósito Diego Souza Este é o último apito do Juizão, acabou Este é o último apito do Juizão, acabou